A intercessão é um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. Hoje nós estamos no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, para conhecer um pouquinho da história da associada Aida e do marido Clemente. O Clemente foi diagnosticado com um problema no coração e Aida intercedeu por ele e hoje ele está curado. É uma história muito bonita e você vai conhecer agora. Mas primeiro, Aida, obrigada por receber a equipe da TV Evangelizar aqui na sua casa. Seu Clemente também, muito obrigada. Conta para a gente como a senhora conheceu a obra Evangelizar. Eu conheci primeiro o Padre Ginaldo, não a obra. Como foi? Eu me lembro que quando ele era seminarista, ainda dessas encontras vocacionais, na nossa senhora da cabeça, ele participou algumas vezes. Daí quando eu soube que ele estava na Rádio Clube fazendo programa, eu até comentei com uma vizinha minha, nosso Padre Ginaldo está fazendo, ela falou assim, não vai dar nada porque é muito fraca essa rádio. Ela disse para mim assim. Eu disse assim, mas se cada um ajudar um pouquinho, vai dar. Eu falei para ela, né? E depois, eu não me tornei associada já. Depois de um ano, dois anos, não sei. Não me lembro mais quanto tempo. Mas eu me tornei associada. Ela deve ter se tornado associada também. Como foi essa fase ruim da vida de vocês que o seu Clemente passou por um problema de saúde? Explica para a gente, testemunha. Então, ele operou o coração, fez pontes, né? E no prazo normal de UTI, tirou lá os prazos normais e teve alta e veio para casa. Ficou uns dias em casa e começou a passar mal, mal, mal. Quando nós levamos ele lá no médico de novo, o médico internou imediatamente na UTI. Falou que ele estava com uma bactéria chamada Mediastinite. E é uma bactéria que é 1% das pessoas que se salva. Ela é uma bactéria muito brava mesmo, né? E o médico falou para mim, olha, a gente vai tentar de tudo para ver, mas é 1% das pessoas que se salva. E daí ele falou, ele corre risco de vida. E daí eu comecei a rezar, né? Falei, Deus é maior. Não é só o médico, né? Existe Deus acima dele. Daí quando eu tinha recebido aquele pedaço de pano que o padre mandou, que era do escapulário, que ele falou que era para a gente fazer o escapulário em casa, né? Ele levou lá para abençoar no mosteiro e deu para cada um pedacinho. Era um pedacinho mínimo, pequeno. E eu tentei pôr em todos os pijamas dele um pedacinho daquele pano. E daí, como ele não podia usar o escapulário lá, ele estava usando o pijama com o pano que o padre de novo mandou. E pedi para Nossa Senhora do Carmo que ela intercedesse. Eu dobrei meu joelho aqui na sala e pedi para Nossa Senhora. E eu não podia nem ajoelhar, porque eu estava com o problema do joelho. E Nossa Senhora ouviu. Ele ficou, ele tirou os dias certos lá do UTI, que ele tinha um prazo para tomar lá o remédio. E saiu, ele ficou bom da bactéria, não teve sequelas. Depois que eu já estava bom, uma noite veio o médico plantão lá e disse para ela que eu estava fora do perigo. Eu não sabia, falei, mas fora do perigo por quê? Daí ela falou, não, porque você estava com um problema sério e tal e agora já está bom. Então, depois que ela me contou o que tinha acontecido, o que ela tinha feito, né? Como eu não podia usar medalha nenhuma, nem nada, de outra coisa assim. Então, ela pegou aquele pano nos pijamas. Aí, depois que ela contou o que ela tinha feito. Os testemunhos nos edificam, nos fortalecem na fé. Como a história da Ida e do Clemente. Eles passaram por momentos muito difíceis. Só que a fé dos dois, principalmente da Ida, que buscou, que pediu a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, fez com que o Clemente hoje possa estar aqui testemunhando para você aí de casa a linda história deles. E assim como a Ida e o Clemente, você também pode ter muitos testemunhos e participar aqui da obra Evangelizar é Preciso. Ligue para o telefone 0 operadora 41 3221 6060. Juntos, evangelizamos mais!